Olá, estou com dificuldade de encontrar artigos científicos que a minha orientadora, meu tema é controle de vetores e pragas. Vou pegar isso daqui, vou colocar aqui no monografo o que a gente encontra. Consulta de livros aqui. Controle de vetores. Se você colocar assim, o que vai acontecer? Fica mais difícil achar. Mesmo assim, controle de vetores e pragas urbanas. Já achei livro aqui. Está vendo? Tem conteúdo aqui que você pode usar. Vamos procurar no Google Acadêmico. Esses parâmetros de busca são filtrados pelo monografo. Aqui já achou também alguns. Vamos procurar aqui em artigos científicos. Mas o ideal, pessoal, é você procurar por partes. Eu vou mostrar ali para vocês. Você tentar procurar seu tema todo, vai ficar mais difícil achar. Está vendo? Ficou difícil achar. Mas mesmo assim, encontrou alguma coisa aqui. Integrado, de vetores e pragas. Esse aqui é um artigo, né? Está vendo? Você pode acessar aqui. Vamos ver onde a gente consegue acessar aqui. Me ensina isso. Full text. Aqui tem um resumo para ver se é o que você está querendo buscar. Aqui, ó. Palavra-chave. Está vendo? Segurança, alimentar, nutrição, boas práticas. Então, você vai ter que procurar, basicamente, quais são as palavras-chave do seu tema. Então, por exemplo, aqui... Deixa eu ver aqui, ó. No caso, é controle. Então, vamos lá. Como fazer a busca de livros ou de literatura do meu para o meu tema. Você vai pegar seu tema e você vai dividir. Ó, palavra-chave. Controle de vetores. Que eu não sei o que é, mas é uma palavra-chave. Pragas em serviço. De alimentação. Pragas em serviço. Vetores e pragas. Né? Vetores e pragas. Que eu não sei. Pragas em serviço. E alimentação também. Você vai procurar alguma coisa sobre alimentação. Serviços de alimentação, ó. Então, eu buscaria por isso. Eu viria aqui com controle de vetores. Eu também não sei o que é controle de vetores. Mas você vai encontrar mais coisas mais rápido. Ó, controle de vetores. Atenção básica. A gente controle de vetores. Deem junto a equipe de saúde. Ah, será que é isso que eu quero? Aí você vai procurando. Entendeu? Depois você, ó. Pragas em serviço. Acho que isso aqui não ficou legal, né? Deixa eu ver aqui. Em serviços de alimentação. Mas aí, pragas em serviços. Qualidade de serviços. Pra controle de praga, ó. Controle de praga é uma palavra-chave. Eu colocaria. Então, eu vou até abrir isso daqui. Parece que controle de praga e qualidade de serviço. É um... São palavras-chave sua. Eu não achei nesse artigo. Então, eu colocaria aqui, né? Controle... Controle de... Controle de... Controle... Qualidade de serviço. E controle de praga. E aí, você vai buscando, né? Vamos buscar controle de praga. E aí, você vai encontrando sobre o seu tema. Tudo que você vai... Tudo que você precisa. Porém, destrinchado. Você precisa encontrar as palavras-chave pra você buscar. O nome disso aqui chama strings de busca, o nome. String. Isso aqui é usado na revisão de literatura. É principalmente sistemática. Tá? Então, isso aqui é string de busca pra você fazer suas buscas. Tem que encontrar isso daqui. Ok? Espero que tenha ajudado. Você viu aí, Raquel? Como faz? Obrigada. Caiu aqui, mas vou acompanhar. Ok, Raquel. Que bom. Tô feliz que você esteja assim, ó. Anos luz. Parabéns. Parabéns.